O título da mensagem desta manhã e com isso eu já saúdo aqui os nossos amigos também que estão nos acompanhando pela internet, Deus abençoe grandemente a sua vida aí também, onde quer que você esteja nesse momento, eu vou pedir para você que está aí atrás da tela e vocês que estão aqui na igreja, um grande favor, que não é para mim, é para você mesmo, né? O que eu vou apresentar aqui é um estudo, certo? E é preciso muita atenção, eu passei toda semana estudando, reestudando, preparando esse material, vamos fazer várias conexões com textos bíblicos e eu entendo que é um recado importante da parte de Deus também, eu tinha até preparado um outro assunto mas me senti fortemente motivado a pregar sobre isso nesta manhã. E o título que eu dei eu sei que é um pouquinho, não é exagerado, mas pode soar, né? A mensagem mais importante, você já vai entender porquê, não sou eu que digo isso, que é a mensagem mais importante. Então, por favor, fiquem comigo, tá bom? Deixe o celular para outro momento, deixe para pensar nas suas preocupações de logo mais em outro momento peço que você sintonize aqui comigo agora, para que nós possamos aprender juntos desse estudo. Eu não sei quantas centenas de vezes eu já li esse texto da Bíblia Mas a Bíblia é impressionante, cada vez que você vai com a mente aberta querendo entender em profundidade algum texto, ela sempre traz coisas novas E eu fiquei muito feliz com as conexões que eu consegui estabelecer com a ajuda de Deus nessa semana E quero compartilhar com você essas, não vou dizer descobertas, né? Mas essa forma de enxergar o texto Antes de falar do texto Eu quero Recordar com vocês, aqueles que me conhecem já sabem disso, né? Como foi a minha mudança de cosmovisão, de paradigmas Vocês sabem que eu não nasci num lar adventista Eu me converti com 19 anos E antes de me tornar um adventista e conhecer essa mensagem no ensino médio Quando eu cursava química lá em Criciúma, Santa Catarina Esses três senhores aí na tela, esses dois barbudos e o bigodudo ali O do meio nem tanto, mas os dois barbudos tiveram forte influência sobre a minha vida Vocês sabem quem são eles? Não é Papai Noel O de chapéu é Charles Darwin O outro barbudo é o mais famoso na foto, talvez, né? Sabe quem é? Karl Marx E o do meio, Allan Kardec Não, eu nunca fui espírita Mas foi assim Durante toda a minha infância, os livros que a gente tinha em casa As enciclopédias e tudo mais Os autores que eu admirava Carl Sagan Stephen Hawking Isaac Asimov e outros Eram todos evolucionistas E ateus E eu fui fortemente influenciado por esses autores Durante toda a minha adolescência, pré-adolescência Eu lembro que com 15 anos eu li o livro do Stephen Hawking Lá, uma breve história do tempo Também devorei o livro Cosmos Do Carl Sagan Quando adolescente Nunca cheguei a ser ateu Mas Mesmo sendo um católico praticante O Deus em quem eu crio Era um tanto distante E um tanto estranho também Porque Aí vem Marx na história Quando eu tinha lá meus 15, 16 anos Eu passei a fazer parte de um grupo de jovens católicos E me envolvi bastante com a igreja Com as coisas da igreja católica Participei de pastorais Pastoral da comunicação Pastoral da juventude A gente fazia palestras para freiras Para padres Seminário Convento Foi um envolvimento bem intenso Só que a teologia que nós adotávamos Era a chamada teologia da libertação Que é uma espécie de marxismo cristianizado Ou um cristianismo marxizado Para vocês terem uma ideia Eu nunca tinha ouvido falar E eu era um líder envolvido com a igreja Repito Mas eu nunca tinha ouvido falar que Jesus Jesus vai voltar Foi a tremenda surpresa Para mim Quando conheci um adventista No ensino médio Um jovem Missionário Que não quis ficar na zona de conforto Mas me ofereceu um estudo bíblico Que eu aceitei com muito preconceito Mas aceitei Porque eu sou da geração Guerra Fria Como muitos aqui E nós tínhamos muito medo de morrer Numa guerra nuclear E queríamos saber o que o futuro nos reservava Na minha infância Oito, nove anos Dez anos Ali na escola Nós nos reuníamos na biblioteca Coleguinhas de classe Para estudar o Apocalipse Acredita? Para tentar entender o futuro Tínhamos medo Anos depois Quando esse jovem Diz assim para mim Você quer estudar o Apocalipse comigo? Primeiro eu pensei Quem é esse crente Para querer me ensinar alguma coisa? Eu era um líder católico Mas por outro lado eu pensei Eu queria tanto conhecer o Apocalipse Sempre quis Aceitei Mas com muito preconceito Com dois pés atrás Foram três anos Quase De muita luta Muito estudo Muita Admissão De que eu estava errado E precisava mudar a minha vida Foi um processo bem difícil Mas libertador Por isso que eu coloquei lá A minha história E a teologia que me libertou A teologia que me libertou Não foi a da libertação Curiosamente Essa me tirou na verdade A esperança Que eu não conhecia ainda Estava me privando De conhecê-la Nós achávamos que Mudaríamos o mundo Apenas por causas sociais Nos envolvendo na política Buscando a justiça social Éramos muito engajados Nessas causas E não estou dizendo que Não haja legitimidade Em muitas delas Mas não é tudo Eu tive que descobrir depois Que nós não vamos resolver Esse problema em que nos metemos O atoleiro em que nós estamos É muito mais sério Do que apenas Uma mudança social Ele se chama pecado E ele está aqui dentro É algo muito mais sério Não será uma revolução social Que vai mudar a humanidade Porque enquanto não houver Uma revolução do coração As pessoas não mudam Trocam governantes Mudam os partidos Mas a miséria continua O roubo continua A desonestidade continua Porque isso é inerente ao ser humano Não convertido Eu esperava um reino na terra E descobri que o reino vai vir De Deus Quando eu tentava encontrar Respostas para as perguntas Mais fundamentais De onde viemos Para onde vamos Qual o sentido da vida Eu não consegui encontrar Respostas nessas teologias Nessas ideologias Porque elas não dão resposta Ok, vamos alimentar o faminto E temos que fazer isso Mas um dia ele vai morrer E agora? E aí? Vamos tirar As pessoas da miséria E temos que fazer isso Quanto pudermos Mas é só isso Um dia elas adoecem E morrem Não basta o pão físico Você percebe? Se você não entregar O pão espiritual Que é Jesus Cristo E se não Fazer com que ela olhe também Para cima E não só Para a realidade em volta E onde que Kardec Entra nisso? Eu coloquei só para ilustrar É que quando eu estava ali Já com 18 anos Eu acho Eu comecei a ler Sobre parapsicologia Eu sempre fui muito curioso Eu não aceitaria horóscopo Astrologia Essas crendices Pseudociências Porque eu já tinha tido Uma formação mais científica Na infância E adolescência Mas a parapsicologia Me parecia científica E era o caminho Porque Satanás Ele é um tremendo De um gourmet Ele oferece os pratos É a mesma mentira Mas ele oferece De acordo com o seu paladar E se eu não tivesse sido encontrado Pela mensagem adventista Eu não sei Onde eu estaria hoje Não sei O que eu seria Eu louvo a Deus Porque ele me encontrou E me libertou Porque eu entendi Que a palavra de Deus A Bíblia Sagrada É a suprema Regra de fé e prática Não é inerrante Como a gente viu no vídeo A compreensão ali É um pouco diferente Mas ela é infalível A palavra de Deus É a crença fundamental Número um Da nossa igreja Eu confesso a vocês Que eu tenho ficado assustado Ao ver que hoje Há pessoas Querendo que eu volte Para o passado Não vão conseguir Claro Mas é como se Quisessem trazer Para a nossa igreja O Michelson De 18, 17, 16 anos Que não tinha certeza Que a Bíblia É a palavra inspirada De Deus Talvez fosse apenas Uma construção literária De povos antigos Um livro Até que pode Nos ajudar Como autoajuda Mas não é necessariamente A palavra De Deus Infalível Pessoas que estão Trazendo teologias Plural Sendo que só Há uma teologia A teologia bíblica Mas tentando trazer Para dentro Do seio do adventismo Teologias Que na verdade Minimizam A inspiração A revelação Da palavra de Deus Minimizam A própria redenção Minimizam E interpretam O Gênesis Como sendo Um relato alegórico Porque ali Verdades fundamentais Estão apresentadas Como o casamento Por exemplo Isso me assusta Porque é quase Um déjà vu Sabe Para mim É um retorno Ao passado De uma forma Muito estranha São coisas Que eu abandonei Coisas De que me libertei E vê-las agora E ver pessoas Namorando Essas ideias Para mim É muito estranho É muito assustador Eu nunca imaginei Que 30 anos Depois do meu batismo Este ano Em dezembro Eu celebro 30 anos De batizado Eu teria que pregar Que a Bíblia É a palavra de Deus É inadmissível isso Teria que dizer Para adventistas Que toda a escritura É divinamente inspirada E que eu não tenho O direito De recortá-la Picotá-la Selecionar E atualizar a Bíblia Como fazem Os seguidores Da alta crítica De teologias Identitárias Eu não tenho Esse direito Eu vou com Paulo Toda a escritura Inspirada por Deus Eu vou com Jesus Começando por Moisés E todos os profetas Expunha-lhes O que a seu respeito Constava em todas As escrituras Tudo o que está ali É inspirado Até aquilo que me condena Até aquilo de que Eu não gosto muito Porque talvez Aconte as minhas preferências Mas se é a palavra de Deus Eu tenho que mudar A minha vida E não mudar a palavra Por isso que Repito Certas coisas Tem me assustado Esse é o texto Que eu passei a semana Estudando de novo Pela Sei lá Centésima vez E fico impressionado Toda vez que O leio Quero convidar vocês A lerem comigo Apocalipse 14 Eu não vou ler Do 6 ao 12 Eu vou ler Do 1 ao 12 Mas do 6 ao 12 Do 1 ao 6 É o seguinte Vamos um pouquinho Antes Apocalipse 12 Apocalipse 12 Em Apocalipse 12 Está descrita A batalha de Satanás Em 4 etapas Satanás Criando Iniciando o conflito No céu Depois o conflito Se transporta para a terra E Satanás Persegue Jesus Obviamente que Não consegue destruir Jesus Como ele queria Então ele passa A perseguir a igreja A igreja é protegida Por Deus É levada para o deserto E eu espero que você estude E conheça esse assunto É fascinante E finalmente A quarta etapa É Satanás Perseguindo O remanescente fiel Aquilo que restou Da igreja Ao longo da história Os que guardam Os mandamentos de Deus E tem a fé O testemunho de Jesus Apocalipse 12, 17 Quatro fases Da batalha Do conflito Percebeu? No céu Contra Cristo Contra a igreja Contra o remanescente Capítulo 13 João pega uma leite de aumento E amplia A quarta batalha Então no 12 É uma panorâmica No 13 Ele destaca O conflito Contra o remanescente Então as bestas Do mar e da terra Tentam destruir o remanescente O povo de Deus Nos últimos dias E se você ler só o 13 Você sai dali chorando Depressivo Porque parece que a gente perde Parece que as bestas Vencem Mas louvado seja Deus Por Apocalipse 14, 1 a 6 Ali João faz uma Aliás O livro do Apocalipse É bom que se entenda Não é um livro Cronologicamente linear Tem vários avanços E recuos É tipo aquele filme Assim que você está assistindo De repente Vem o aviso Seis anos antes Depois Três anos depois Sabe Com saltos temporais O Apocalipse é bem assim Ele está narrando um fato Depois ele diz E vi E ouvi Muda a cena Muda o tempo Tanto é que No capítulo 14 Nós vemos uma Um avanço no tempo E ele diz assim Olha Sim, queridos É mais ou menos isso a mensagem Sim, queridos Vai ser difícil Vai ser duro Vai ser complicado Vocês serão perseguidos Mas olha agora para o céu E ele vê os 144 mil Na glória É um número simbólico Representa todos os salvos Que estarão vivos Por ocasião da volta de Jesus Então ele vê os vitoriosos Com Cristo no céu E diz assim Olhem sempre para essa visão Não se esqueçam De que a vitória está garantida As bestas vão ser derrotadas O dragão vai perder E o cordeiro vai vencer E quem estiver com o cordeiro Vai ser vencedor também E ele fala que os vencedores São aqueles que não se contaminaram Com mulheres O que quer dizer isso? É uma linguagem simbólica, né? No capítulo 12 Uma mulher vestida de sol Uma mulher virtuosa Representa a igreja pura Que segue a palavra No capítulo 17 Uma prostituta representa Uma igreja corrompida E suas filhas Que abandonaram a verdade bíblica E abraçaram dogmas Ideologias O vinho de Babilônia E se corromperam Como aqui diz Que são pessoas Que não se contaminaram São castas São pessoas que se mantiveram Firmes Pela verdade Pessoas que não abraçaram Ideologias Teologias Estranhas A palavra de Deus Esses vão vencer É preciso crer Na palavra Na sua boca Na sua boca Não se achou mentira Diz aqui Mentira aqui Vem do grego Dolos Engano Sutileza Falsidade Eles lutaram E venceram Pela verdade E aí João João Volta para o passado O verso 6 Ele diz assim Tá bom Não se esqueça De que a vitória Está garantida Mas que mensagem Esses vencedores Pregaram Enquanto aguardaram A vitória O que mais Ocupou o tempo Deles Enquanto esperavam A volta de Jesus São os versos 6 a 12 Ok São as três Mensagens angélicas Volta Passa uma tela Para mim Ou melhor Deixa que eu passo aqui Esqueci que eu estava Com controle Olha só esse texto Aqui de Eli White Em Testemunhos Seletos Volume 3 Em sentido especial Foram os adventistas Do sétimo dia Postos no mundo Como vigias E portadores de luz Isso não faz de nós Melhores do que quaisquer Outras pessoas Isso coloca sobre nós Uma responsabilidade Uma missão Nós temos uma verdade Que ninguém está pregando Eu nunca vi uma igreja Outra igreja pregando Sobre essa mensagem aqui E ela diz A esse povo Foi confiada A última mensagem De advertência A um mundo que perece Sobre eles Incide maravilhosa Luz da palavra de Deus Foi-lhes confiada Uma obra Da mais solene importância Qual? A proclamação Da primeira Segunda E terceira Mensagens angélicas Eu grifei essa frase agora Nenhuma obra De tão grande importância Não devem eles Permitir que nenhuma Outra coisa Lhes absorva A atenção Eu acho muito bonito Nós temos assim Várias frentes de ação Vida por vidas Mutilão de Natal Quebrando o silêncio Tudo isso é importante Adra Mas isso não pode Mas isso não pode Nos desviar Da missão Mais importante Que nós temos Como igreja Até porque Obras sociais Outros fazem também E fazem até melhor Mas o que nós Temos que fazer Outros não fazem É pregar isso aí As três mensagens Angélicas Eu vou ler com vocês Agora esse trecho aqui Do 6 ao 12 E eu quero te pedir um favor Além do que eu já pedi Da atenção total Aqui e agora João como judeu que era E conhecedor das escrituras Que era Ele faz várias interconexões Várias conexões Com textos do Antigo Testamento A gente chama isso De intertextualidades Ele usa frases Conceitos Ideias O tempo todo No Apocalipse Do Antigo Testamento Por isso que Para conhecer o Apocalipse É muito bom conhecer a Bíblia Quando você lê a Bíblia Você entende o Apocalipse Eu quero que você Que é um conhecedor da Bíblia Porque vocês fazem O ano bíblico aqui né Vocês leem a Bíblia Vocês estudam Na Escola Sabatina Fiquem bem atentos As dicas Que João vai soltando No meio do texto É muita coisa Condensada Em seis versos Tá Muitas referências E são essas referências Que nós vamos estudar Para entender a mensagem Mais importante Que temos que dar ao mundo Tá bom Certa vez Uma Um senhor Casado Estava pescando No seu barquinho E ele pegou no sono Num rio E o barco Se soltou E começou a ir Correnteza Pela correnteza Em direção A um precipício Uma cachoeira Num precipício E a mulher Ficou desesperada Ao perceber que ele Estava dormindo E começou a gritar Para o marido E ele não acordava O que ela podia fazer mais Para tentar salvá-lo O que você acha? Jogar pedra Jogar pedra 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 de pau Para ver se atingiu O marido E o salvava Alguém podia Talvez dizer Mas você vai Machucá-lo com isso Mas eu quero É salvá-lo da morte Eu não quero dizer Que esse simão Aqui vai ser uma paulada Nenhuma pedrada Tá bom? Não entendam Dessa forma Mas pode ser sim Uma mensagem de Deus Fazendo com que a gente Perceba o caminho Perigoso Em que talvez Estejamos caminhando Trilhando Nem sempre ama Aquele que passa a mão Na cabeça do errado Do pecador Às vezes O amor é manifestado Pela advertência Sincera Fiel Quem diria que João Batista Não amava aquelas pessoas? Mas eram mensagens Às vezes meio duras, né? Elias A gente às vezes Entende mal as coisas, né? Jesus amou Quando abraçou Os pecadores Mas também amou Quando expulsou Os vendilhões Do templo É o mesmo Jesus Jesus amou Quando disse Aquela mulher Eu não te condeno Vá, não peques mais Mas também amou Quando deu mensagens Duras Para que os pecadores Empedernidos Se arrependessem É o mesmo Jesus Alguns querem Esfacelar Jesus E só usar Facetas convenientes Mas o Jesus Da Bíblia Ele é multifacetado E nós temos que entender Em sua integridade Como está revelado aqui Feche os olhos Vamos orar mais uma vez Senhor Deus Nosso eterno Pai Neste momento Vamos ler A tua palavra inspirada Pedimos A Deus Que abras O nosso entendimento Também o nosso coração Para acolher A mensagem Que vamos receber Que aquilo que João escreveu Possamos entender agora Aqui no século XXI Nesta igreja E perceber Porque Ellen White Disse que essa É a mensagem Mais importante Que como igreja Temos que dar ao mundo Nós oramos Em nome de Jesus Amém Verso 6 Vi outro anjo Voando pelo meio do céu Claro que o anjo aqui Representa um povo Que está proclamando Uma mensagem Vi outro anjo Voando pelo meio do céu Tendo um evangelho eterno Para pregar aos que se assentam Ou que habitam Na terra A cada nação Trigo Tribo Língua E povo Dizendo com grande voz Temam a Deus E deem glória a Ele Pois é chegada a hora Em que Ele vai julgar Ou a hora do juízo E adorem aquele que fez o céu A terra O mar E as fontes das águas Esta é a primeira mensagem Eu gostaria que vocês percebessem Que as três mensagens Têm um anúncio E uma denúncia A primeira parte é um anúncio Anúncio da graça Do evangelho Da salvação Porque Deus nunca Repreende Sem oferecer um caminho Deus nunca Condena o pecado Sem mostrar ao pecador Que existe graça E a mensagem começa com esse anúncio Mas depois vem a denúncia Verso 8 Seguiu-se outro anjo O segundo Dizendo Caiu Caiu A grande Babilônia Que fez com que Todas as nações Bebessem do vinho do furor Da sua prostituição Babilônia Na língua caudaica Ali de Babilônia Babilu Significa Portas dos deuses E Balau Significa Confundir Quando pensamos em Confusão e Babilônia Lembramos do que? Que aconteceu naquela planície Lá também Antes Torre De Babel Exatamente Vá percebendo As conexões Torre de Babel Confusão Idolatria Verso 9 Ah, sim Vinho do furor Da sua prostituição Você pode conferir Por exemplo 1 Pedro Capítulo 5 Verso 13 Ali também O vinho é usado Nesse sentido mais Metafórico Como algo que Embriaga Que entorpece Que tira a razão Ideias Dogmas Mentiras 9 Seguiu-se A estes outro Terceiro anjo Dizendo com voz forte Se alguém adora A besta A sua imagem E recebe a sua marca Na testa Ou na mão Isso foi trabalhado No capítulo 13 Você sabe o que é A marca da besta Também esse Beberá do vinho Do furor de Deus Preparado sem mistura No cálice Da sua ira E será atormentado Com fogo e enxofre Fogo e enxofre Outra referência Ao Antigo Testamento Que cidades Foram destruídas Com fogo e enxofre Sim Exatamente Sodoma e Gomorra Uma outra referência Aqui Literária Textual A um evento Do Antigo Testamento E aqui fala Que O tormento Para todos sempre Etc Você pode conferir Por exemplo Isaías 34 10 Que usa a mesma frase Sobe para todos sempre Só que ali Se refere a destruição De Edom E se você for a região Onde Edom ficava Não está queimando hoje É um deserto Então assim como acontece Com Sodoma e Gomorra O fogo eterno Não é eterno em duração É em consequência Queimou Acabou O oposto de vida eterna É não vida eterna E não punição eterna E o verso 12 Termina dizendo Aqui está a perseverança Dos santos Os que guardam Os mandamentos de Deus E a fé Em Jesus Esse é o povo Que antes de ir para o céu Proclamará O anúncio da graça E a denúncia do pecado Estamos pregando isso? Estamos anunciando E denunciando Para que as pessoas saibam O perigo iminente Que correm Que estão rumando Para um precipício Assim como houve Quem anunciou A destruição Do mundo Antidiluviano Assim como houve Quem anunciou A destruição De Sodoma E orou por ela Como Abraão Sejamos pregadores E intercessores Por esse mundo Que afunda Que está indo Para o precipício Eu quero Eu quero analisar Um evangelho Um evangelho eterno Quem é o evangelho? É Jesus E por que é eterno? Porque ele é imutável Não tente atualizar a Bíblia Ela é imutável Ela é Eterna Nunca mudou Abrangência mundial A abrangência mundial Pregando para todo o planeta Povos Tribos Nações Temor a Deus Está aqui nessa mensagem Temor a Deus É respeito Ele é o nosso Paizinho É Jesus o chamava assim Abba Mas também é o Criador Dos céus E da terra E do universo Ele é o nosso amigo Mas ele está sentado Num trono Eu costumo comparar Mal comparando Com a atitude Que eu tinha Para com meu pai E minha mãe Por exemplo E tem com a minha mãe ainda Lá no sul Aqui tem catarinenses Como eu Gaúchos também A gente fala tu Para as pessoas E até conjuga errado Tu vai Tu foi Agora para minha mãe Eu nunca tive coragem De falar Mãe Tu vai Em tal lugar Mãe A senhora foi A senhora vai É natural Eu amo minha mãe Ganhei muitos colinhos Da minha mãe Mas eu a trato Como senhora Por respeito Tem gente que trata Deus como o cara Lá de cima E coisas até piores Como algumas teologias Identitárias Têm feito por aí Tratam Deus Como algo absurdo O respeito a Deus É um componente Dessa mensagem Temam a Deus E deem a Ele Glória O início do juízo A pregação Do santuário celestial 1844 Conhecemos bem Esse assunto Quando houve ali Nos Estados Unidos Especialmente Mas não só lá Aqui no Chile Um padre jesuíta Manuel Lacunza Na Inglaterra também Pessoas que Estudando Daniel Descobriram Que o juízo de Deus Começava ali Em 1844 Cumprindo a tipologia Do santuário O Yom Kippur E foi com base Nessa pregação Do santuário Que a igreja Adventista nasceu Você conhece a história Não vou aqui me deter nisso 1844 é uma data chave Em nossa história Como igreja O desapontamento De 44 E sabemos também Que houve Movimentos concorrentes Aqui está Uma réplica Do galpão Paiol Não sei como é que chama Aqui em São Paulo Ali na fazenda De Hiram Edson Onde um grupinho Permaneceu orando Clamando a Deus Por luz Para entender O que tinha acontecido No dia anterior E o Hiram Edson Como um bom pastor Estava ali confortando Orando com aquelas pessoas Enquanto caminhava No meio de um milharal Ele é chamado Na nossa história De Cleopas do milharal Quem conhece A história de Emmaus Sabe quem é Cleopas E porque que a gente compara Ele tem uma visão Um insight E entende Que lá no céu Jesus passava Do santo Para o santíssimo Começando então Um período Em que Jesus acumula As funções De advogado E de juiz O momento Em que deveríamos Estar com o coração Contrito Buscando o arrependimento Dos nossos pecados E preparo Para a volta de Jesus Porque no ritual Antitípico Do santuário Ou típico Que representava A realidade Ali descrita em hebreus Por exemplo Quando o sumo sacerdote Terminava o processo De expiação Ele saia do templo Do santuário E abençoava o povo E depois começava a festa Dos tabernáculos Que era uma alegria só Isso representa o que? O fato de que Jesus Está julgando Nesse momento Vai chegar um momento Que a porta da graça Vai se fechar E ele sai do santuário Que segundo o apocalipse Enche de fumaça Não há mais intercessão E vem para abençoar Seu povo Como? Buscando E o levando para o céu E aí começa a festa Dos tabernáculos Estaremos todos juntos ali E será só alegria Mil anos de férias Na nova Jerusalém Que lindo, né? Como que não há graça? Nossa igreja Começa com essa história Com essa pregação Com essa mensagem E o diabo Tentou fazer de tudo Para obscurecer Essa mensagem Charles Darwin Começa a escrever Seu livro Mais famoso Origens das espécies Em 1844 E ele diz isso No livro dele Será que é coincidência isso? Um livro que Ajudou a fortalecer A visão evolucionista Em oposição A criacionista Que está aqui Nas três mensagens Nessa mesma época Nasce o espiritismo moderno Na casa da família Fox Lá em Heidel's View Estado de Nova York 1848 Aquele monumento Tem uns tijolinhos Rosas ali Vermelhados E um deles Traz a inscrição There is no death Não há morte Contrariando Frontalmente A palavra de Deus Que diz que Sem Jesus Não há vida A morte É uma realidade E será eterna Para muita gente Então essa mensagem Aí vai contra A pregação Da palavra de Deus E No mesmo ano 1848 Marx e Engels Publicam O Manifesto Comunista Sendo que Eles se encontraram Pela primeira vez Em 1844 Interessante, né? Já começa a ficar estranho Pensar que é coincidência Uma ideologia Que tira Deus Da história E que contaminou Várias teologias Atuais Muita gente Que abraça Essas teologias Por modinha Não sabem Não sabe Das raízes Dessas coisas Veja Avançando aqui O próprio Marx No livro Capital Dedicou Ele tem uma dedicatória Ali Numa das edições Ao meu amigo A Charles Darwin De um autêntico amigo seu Vários acadêmicos Reconhecem No evolucionismo As bases materialistas Que ajudaram Karl Marx E Friedrich Engels A desenvolver Suas ideias Marxistas Ou socialistas E futuramente Comunistas, né? Quando aplicadas No Darwinismo Sim, por quê? Olha o que alguns autores Seculares dizem Cleo Scolson Diz que Marx Acreditava que a matéria Fosse autodinâmica Não haveria necessidade De um criador Planejador Ou força governante No universo Nós temos que resolver Os problemas Esqueça Deus E a religião É o ópio Do povo Não O vinho de Babilônia É um ópio Do povo Não a verdadeira religião Religiões corrompidas Até sim Mas a religião Da palavra de Deus Não Outro autor Eu encontrei esse livro Num sebo Muito interessante É um teólogo católico Doutor em teologia E filosofia George Sigmund Ele diz que Seria De todo insuficiente Considerar o marxismo Uma simples filosofia O que lhe proporcionou Sua assombrosa pujança Força Manifestada na vitória Do bolchevismo Foram suas energias De uma crença Messiânica De um reino de Deus Na terra Muitos viam O próprio Marx Como um messias É aquilo Quando você tira Deus do caminho As suas esperanças Têm que ser depositadas Em alguma coisa Ou em alguém Só que até hoje Essas revoluções Provaram que não dão em nada Direita Esquerda O que quer que seja Não resolve nada Porque eu repito O problema é muito mais profundo Só Deus Vindo do alto É que vai resolver Isso tudo Dilúvio Ou criação Veja que autores Acadêmicos Rastreando Estudando o criacionismo Chegam A um povo E a uma autora Adivinha em qual? Não sou eu que estou dizendo isso Ronald Numbers No livro Os Criacionistas Diz que o criacionismo Se espalhou rapidamente Durante o século XX Desde o seu humilde começo Nos escritos de quem? De Ellen White Mark Noll Outro estudante acadêmico Afirma que o criacionismo moderno Emergiu dos esforços Dos adventistas Do sétimo dia Um autor brasileiro Um autor brasileiro Físico e historiador E teólogo O Eduardo Cruz Um livro publicado pela editora Paulinas Católica Diz a mesma coisa Que o criacionismo Nasce Com os adventistas Do sétimo dia Inclusive Eles Estudaram E descobriram Coisa que alguns Talvez nem saibam Que o criacionismo Especialmente no Brasil Tem origem Com um autor Um tremendo De um escritor Pioneiro Das editoras Da editora adventista No Brasil Primeiro professor Primeiro editor Primeiro monte de coisas Guilherme Stein Júnior Em 1919 Escreveu um livro Com teor criacionista Quem mais Vai pregar Como diz aqui O próprio Eduardo Cruz Olha só Uma das denominações Mais importantes No desenvolvimento Do criacionismo Foi E ainda é A igreja de 27º dia Enfatizando a leitura Literal da Bíblia Alguns não mais Mas estão indo contra A nossa história Contra A nossa crença Para a afirmação De que o sábado É o verdadeiro Dia de repouso Ellen White E outros fundadores Afirmaram que o mundo Teria sido criado Em seis dias literais Até pessoas De fora Estudando A nossa história Sabem Que a nossa fé Está fundamentada Numa compreensão Literal Factual Dos primeiros capítulos Da Bíblia Como toda ela Seis dias literais De 24 horas E por isso Guardamos o sábado Quem derrubar Aí essa crença Criacionista Vai perder o sentido Para guardar o sábado Vai perder o sentido De uma fé escatológica Porque a Bíblia diz Que nós teremos acesso De novo A árvore da vida Mas se aquela primeira Foi uma lenda O que nos aguarda No futuro Se eu não sou capaz De crer que Deus Tem poder Para criar o mundo Em seis dias Poderia tê-lo feito Em seis segundos Poderia Mas em sua soberania Foram seis dias Que ele escolheu Porque eu vou ter fé De que no futuro Ele vai recriar o planeta Perder essa fé Criacionista É perder A noção De que nós temos Um Deus todo poderoso Um Deus capaz De tudo Mas há grandes esforços No sentido de tentar Tirar Essa crença Do caminho Relativizar Por quê? Porque o interesse É outro Lá também está O relato Do casamento Normativo Um homem E uma mulher Numa relação De hétero Monogamicidade E fidelidade Enfim Está lá Nos primeiros capítulos Da Bíblia também Eu estive relendo Aqui estou com a nova edição Está linda Patricas e Profetas Eu tenho lá As edições De capa vermelha Vou guardar Como um tesouro Mas já estou comprando Aos poucos A minha nova coleção Estive relendo Os capítulos Que fazem Em que ela detalha A interconexão Que há Com as três mensagens Angélicas Consegue lembrar Do que eu falei Quando lia? Qual é a primeira Interconexão que ela faz Quando diz fontes das águas Dilúvio Primeira criação Sábado Fez os céus A terra O mar E fontes das águas Fontes das águas A gente lê isso Lá no dilúvio Abriram-se as janelas Do céu E as fontes Do abismo As fontes das águas Se romperam Eu li o capítulo Sobre o dilúvio Quando fala em Babilônia Babilú Confusão Torre de Babel Eu li o capítulo Torre de Babel Essa semana De novo E quando ela fala em Fogo e enxofre Uma referência direta A Sodoma e Gomorra Eu li o capítulo Sobre Sodoma e Gomorra Está tudo aqui E eu fiquei Impressionado mais uma vez Alguns detalhes Irmãos Tem tudo a ver Com o nosso tempo Tudo E não é de se espantar Porque o apóstolo Paulo Diz que tudo o que foi escrito Foi registrado Para o nosso ensino Para a nossa lição Portanto eu vou só aqui Exibir alguns parágrafos Do que eu li Eu grifei em amarelo Para facilitar a sua vida E eu vou voltar A esses trechos grifados No final Fazendo uma conexão Entre os três relatos Foi o que ocupou Meu tempo essa semana E foi muito bom para mim Aqui ela fala Que os antiluvianos Transgrediam A lei De Deus Que eles Pisavam a justiça No pó E ignoravam Os clamores Dos oprimidos Isso é pecado também E é denunciado aqui Eles preferiam Seguir seus próprios Desejos pecaminosos E como resultado O crime E a miséria Aumentaram Nem a relação Do casamento Nem os direitos De propriedade Eram respeitados Poligamia Sensualismo Desenfreado Caracterizaram Os antiluvianos Interessante Ela fala de propriedade privada Que é justamente Aquilo que Marx e Engels Condenam No manifesto comunista Deus respeita O casamento E aquilo que é seu A primeira propriedade privada Que você tem É o seu corpo Meu corpo Regras Daquele que fez O meu corpo É assim que a gente tem Que interpretar Então Os antiluvianos Ninguém inventou a roda As coisas se repetem No mundo Por isso que Jesus disse Que será semelhante Aos dias dos antiluvianos Quando ele voltar Por isso Porque essas coisas Todas estão acontecendo Novamente Outro Assim Essa ilustração Ela mexe comigo De vez em quando Eu posto em minhas redes sociais E repito E posto Posto Passo um mês Eu posto de novo Porque eu acho que ela fala muito Quem é você Nessa pintura Nesse desenho Aquele que está martelando Contra todas As ideologias Antibíblicas Contra todas as expectativas Ou aquele que está lá atrás Debochando Rindo Dizendo que é um absurdo Cada martelado Era uma pregação A graça Estava lá Sendo projetada A porta Estaria aberta Por um bom tempo Mas só uma família Se salvou Quem você quer ser hoje Noé Ou os escarnecedores De Noé A escolha é nossa Evidências Do dilúvio global Será que aconteceu mesmo? Se foi um mito Aí não tem nem sentido O que Ellen White Fala aqui nesse livro E o que as três mensagens Angélicas fazem Falam Porque se faz relação Com o evento mitológico Como muita gente Quer que a gente pense assim Os evolucionistas Riem De quem fala Que o dilúvio Foi universal Eu não vou ter tempo Aqui de explorar esse assunto São várias palestras Sobre isso Mas Existem muitas evidências Irmãos Sedimentos continentais A maioria deles A metade dos sedimentos Continentais É de origem marinha As formações geológicas Como o Grand Canyon Revelando Estratificação rápida Não vou ter como Explicar isso aqui agora Que pena Secoias Que remontam a 4 mil antes de Cristo No máximo Melhor dizendo 2 mil antes de Cristo 4 mil atrás Sendo que elas poderiam Ter milhões de anos Mas não tem Todas elas tem cerca De 4 mil 4 mil e poucos anos Isso não te faz pensar? Eu trago aqui No meu bolso Talvez você nunca tenha visto Um pastor Trazer no bolso O que eu vou mostrar pra você É meio estranho, né? Um pedaço de pedra É um fóssil Dá pra ver aí na câmera? Tem como dar um zoom aqui? Tem escamas Quem tá vendo de perto aqui Percebe Tem escamas É um peixe marinho Ok? Uma espécie marinha Eu trouxe isso aqui Não foi da beira do mar Foi de uma região Chamada Formação Araripe Estive pesquisando lá Com outros pesquisadores Criacionistas Faz dois anos Que fica no Ceará No Agreste 500 quilômetros do mar Uma região seca E lá há Milhares de fósseis De crustáceos Peixes marinhos E tudo mais A pergunta é O que que esses peixes Faziam lá? No deserto Baleias foram encontradas Centenas delas Pisco No Peru Uma região alta E desértica Evidências do dilúvio Existem muitas É só a pessoa Abrir os olhos E perceberá Essa história aconteceu Irmãos E ela aconteceu E serve de advertência Pra nós Isso que é o mais Importante Nesse momento Segunda mensagem O componente Da denúncia Até aqui Foi um anúncio Da graça Agora a denúncia Do pecado Babilônia Cai Caiu Caiu Repete Ênfase A grande Babilônia Que nos remete A torre de Babel Confusão Descrença Apostasia O que aprendemos Da torre de Babel Eu fui ao livro Patriarcas e profetas Fiquei surpreso De novo Com tantas coisas interessantes Os que estavam Construindo a torre de Babel Negavam a existência De Deus Ou então Atribuíam o dilúvio A operação de causas naturais Não Isso não foi Deus Aconteceu Naturalmente Então se nós Construirmos uma torre Alta o bastante Para estar acima Da altitude A que as águas Chegaram Estaremos salvos Justificação Pelas obras Negação De Deus Do sobrenatural Tanta gente Faz isso hoje De novo Rebelião Contra Deus Exaltavam Ainda mais O orgulho Desviavam Deus Da mente Das futuras gerações E as levaram A idolatria Não se contentavam Em descrever E se rebelar Influenciar As futuras gerações As crianças Os adolescentes Com ideias Anti-Deus Anti-Bíblia Digamos assim Vá pensando Nos dias de hoje Quem tem feito isso? Quem são os Abraões Que estão orando Pela cidade De Sodoma Quem são os Que intercedem Pelos Babilônios Quem são os Que estão pregando Com o martelo E com a voz Pelos Antidiluvianos E quem são os Que estão indo Com a onda Com as mentiras Com o vinho Oferecendo vinho Adulterado Para as gerações Novas e inocentes Pense Babilônia Não está só lá fora Irmãos Muita gente Talvez tenha deixado Babilônia física Mas trouxe o vinho No bolso Na mente No coração Então o convite Para deixar Babilônia Pode ser para nós também Não só para os Que estão literalmente lá Eles desprezavam Os ensinos bíblicos E exaltavam A sabedoria humana Em lugar deles Que interessante Porque eu vejo isso Hoje de novo Pessoas exaltando A opinião humana Sobre a palavra de Deus Interpretando a Bíblia Com a sua vontade humana Em 2011 O doutor Rodrigo Silva Foi entrevistado Pela revista Isto É Um artigo bem interessante Sobre a torre de Babel E ele falou assim Que quando um povoado Fundava novas civilizações Erguer uma torre Era um procedimento padrão Além de funções religiosas A construção Servia para que Se escapasse De novas inundações Olha o propósito Foi o mesmo Da torre original E essa pedra aqui Que é uma foto real Foi descoberta no Iraque E mostra ali Um zigurate Com sete Sete andares Digamos assim Sete escalões E aqui um Um soldado Babilônico Na verdade Foram encontradas Mais de trinta ruínas De torres Ou zigurates Lá na Mesopotâmia O que prova Que eles construíam torres Com finalidades religiosas Culto a deuses E também Com a ideia De escapar De inundações Aconteceu Irmãos A torre de Babel Aconteceu Na Austrália Tem aborígenes Que contam Uma história semelhante Mas eles contam Até o momento Da torre Depois não tem mais Não falam de Abraão Não falam de Isaac De Jacob Por quê? Porque com a dispersão Eles se afastaram Mas até ali Havia só um povo Então a memória Coletiva da humanidade Vai até ali Várias nações Tem relatos parecidos De Adão Do dilúvio E da torre de Babel Até ali Dali a dispersão Aconteceu E não tem mais Os judeus Preservaram a história Na Bíblia Aconteceu E serve Para a nossa advertência O dilúvio aconteceu A torre de Babel Aconteceu Tem mais Terceira mensagem angélica Estamos caminhando então Para O fim Dessa advertência É uma denúncia também Fala da marca da besta Aqueles que receberam Na mão ou na testa Você sabe disso Já não vou me deter Muito aqui Que o sábado É o selo de Deus Ezequiel 20 e 20 Ex do 28 a 11 Ele tem as características De um selo Antigo Identifica a autoridade Que está legislando E nós temos O poder Que em Daniel É a ponta pequena Apocalipse é a besta do mar Que muda os tempos E a lei Daniel 7 e 25 Adultera a lei De Deus Isso é um símbolo De autoridade humana Eu tenho aqui comigo Eu guardo Isso aqui é um documento Um catecismo Romano de 1951 E na página 440 Eles dizem assim Que a igreja romana Pelo seu poder Mudou o dia de guarda Quem quiser ver depois Está aqui o documento Eles admitem isso Pelo menos a honestidade Em situação complicada Ficam os protestantes Que seguem esse mandamento Humano E não tem base bíblica Para defendê-lo Por isso que Biblicamente O sábado É o selo escatológico De Deus E o domingo É a oposição É o selo É o anticelo É a marca da besta Se você quiser Aprofundar esses conceitos Peça um estudo bíblico Para um adventista E ele vai explicar Para você E se não explicar Ele tem que estudar Em meu canal no Youtube Coloque lá Marca da besta Você vai encontrar vários vídeos Tem inclusive um vídeo De 40 minutos Que um doutor Ranko Stefanovic Explica Bem Esse assunto aí E por não estudar a Bíblia As confusões São tantas né Gente que já achou Que a marca da besta Era o código de barras Quando eu me converti Nos anos 90 ali No começo dos anos 90 Falava-se que era O código de barras Depois passou a ser O chip né E hoje tem o QR Code E já tem gente dizendo Que a vacina Seria a marca da besta Olha que triste Vai mudando Ao longo da história Porque falta Um estudo Aprofundado Aconteceu Com o 11 de setembro Quando as torres gêmeas Foram derrubadas Houve alguns irmãos Evangélicos Que disseram assim Agora se cumpriu Daniel capítulo 8 Por que amigo? Porque ali Fala de um carneiro Que tem dois chifres E esses chifres Foram quebrados Então as duas torres Caíram É o cumprimento Da profecia Que tristeza Bastaria ler Os versos Mais abaixo Para ver que o próprio capítulo Diz que eles chifres São os medos Precisando minimizar Total Uma incredulidade Isso aí E Deus Tentando avisar Tentando avisar Tentando avisar E não adiantou Uma vez deu certo Que nós sabemos Nínive Prova de que Deus Gente Houve uma saída Uma decidida Separação dos ímpios Uma escapada Para salvar a vida Fugiram da cidade Assim foi nos dias de Noé Assim nos dias de Ló Assim aconteceu com os discípulos Antes da destruição de Jerusalém E assim será nos últimos dias De novo se ouve a voz de Deus Em uma mensagem de advertência Mandando seu povo Separar-se Da iniquidade Que prevalece Quantos dessa igreja Aqui Neste momento E vocês em casa Vão fugir Do pecado Da descrença Da rebelião contra Deus Esse é o chamado de Deus Para nós Eu quero fazer um rápido estudo aqui De três textos Para mostrar que Em Sodoma A coisa era mais grave Do que somente Falta de hospitalidade Injustiça Abra sua Bíblia em Ezequiel 16 49 e 50 Veja É algo que eu vou fazer Em dois minutos Mas que mereceria ir Pelo menos uma hora Mas você Vai captar Rapidamente Ezequiel 46 Desculpa Ezequiel 16 16 49 e 50 O texto está falando Da destruição De Sodoma e Gomorra Recordando o que aconteceu lá E diz assim Esse aqui é o 16 49 Eis que esta foi a iniquidade O pecado De sua irmã Sodoma Ela e suas filhas Foram orgulhosas Pecado número 1 Orgulho Tiveram fartura de pão E próspera tranquilidade Mas nunca Ampararam os pobres Pecado número 2 Desprezo para com os pobres E necessitados Foram arrogantes Pecado 3 Arrogância Fizeram abominação Pecado 4 Abominação Diante de mim Profeta Ezequiel Destaca 4 pecados Os outros São muito óbvios E auto-explicativos Mas o que é Abominação A palavra Hebraica Para abominação É Toevá Se você fizer uma leitura Em Levítico 18 Texto de Moisés Você vai encontrar Essa palavra repetida Muitas vezes Por Moisés Quando ele fala Por exemplo De práticas sexuais Que não estão de acordo Com a vontade de Deus Incesto Zofilia E por aí vai A mesma palavra Usada Em Ezequiel Para caracterizar Sodoma É usada Por Moisés Em Levítico Para falar sobre Pecados sexuais Não era só arrogância Não era só A falta de cuidado Com os pobres O orgulho Era também A depravação Sexual Por mais que alguns Queiram minimizar Esse aspecto Está lá E em Judas Capítulo Verso 7 Vá para Judas agora É o livro Anterior ao Apocalipse A cartinha ali Anterior ao Apocalipse Acha Apocalipse E volta uma Você encontra Judas Claro que aqui é grego Agora não é mais hebraico A palavra é outra Mas o conceito É exatamente o mesmo Em referência A Sodoma Diz o verso 7 Assim Igualmente Sodoma Gomorra E as cidades Vizinhas Que também Se entregaram A imoralidade E adotaram Práticas contrárias A natureza Foram postas A cultura Tem assimilado Certos comportamentos Nós não vivemos Ele tem o dom A esperança Da salvação Da salvação Da santificação E do alinhamento Com a vontade De Deus Aconteceu Sodoma e Gomorra Aconteceu mesmo Eu entrevistei Alguns anos atrás E essa entrevista Está no meu livro Por que creio O doutor Paulo Bork Sumidade na arqueologia Já falecido E Ele fez escavações Na região Onde ficavam Sodoma e Gomorra Ali Na parte de baixo Aqui do Mar Morto E o que eles descobriram Ali na região De Babedra Por exemplo Uma vasta extensão Eles escavaram Poços Em lugares diferentes E na mesma profundidade Encontraram Uma camada De até um metro De cinzas Fogo E enxofre E não é uma região Vulcânica Para que pudesse Alguém dizer Foi um derrame De vulcão Aqui de lava Que causou isso Não Inclusive Cobrindo cemitérios Antigos É muito estranho Porque quando os povos Dominavam outros Eles tacavam fogo Em tudo Nas cidades Mas não nos cemitérios Pensa Quem vai tocar fogo No cemitério A matar quem E outra Eles tinham um temor Em relação aos mortos Então ninguém queimava cemitérios Mas ali A destruição foi total Naquela planície Sodoma Gomorra Outras cidades vizinhas Então para o doutor Paulo Bork Que isso é uma evidência De que o evento Aconteceu Irmãos O dilúvio aconteceu Torre de Babel Aconteceu Sodoma e Gomorra Também E o que que falta Acontecer? O que que diz A sua Bíblia Lá em Pedro Por isso que eu fico triste Quando vejo pessoas Assim abraçando bandeiras De salvação do mundo Vamos salvar Vamos salvar o planeta Nós temos que ser Ecológicos Mas pelo motivo certo Vamos salvar a terra Você não vai salvar a terra E eu nem vou dizer Que sinto muito Porque eu não sinto muito Eu quero que ela seja Recriada Eu quero que ela volte A ser o que deixou de ser Por causa do pecado Você pode preservar a terra Tanto quanto puder Mas ela vai ser Destruída por Deus Para ser recriada Pelo mesmo Deus É o que está na palavra de Deus E assim como aconteceu no passado Vai acontecer esse evento futuro também Quem ama de verdade Quem diz Continua no seu barco aí dormindo Mesmo que você caia no precipício Ou quem joga um pedaço de pau Para dizer Acorda Porque esse mundo aqui Acabou Não dá mais Deus não pode tolerar Por mais tempo As misérias Humanas Você fica triste Quando vê alguém Sendo assaltado Eu tenho certeza Você fica triste Quando vê alguém Um bebê sendo abortado Você fica triste Quando vê As injustiças sociais Eu também fico Isso nos fere Agora pensa em Deus Que é onisciente Neste momento Está ouvindo Cada clamor Dos bilhões de humanos Que sofrem Pense em Deus Que neste momento Está consciente De pessoas que estão Vivendo uma miséria No nosso país E em outros países Você quer que ele volte? Pensa como ele Quer voltar Deus quer resolver isso Ele vai resolver isso Queiramos ou não Mas alguns Querem continuar ainda Por aqui Querem Uma outra palavra Um outro planeta Talvez se pudessem Queriam Deus Deixa esse planetinha Para nós Para a gente viver Nossa vida aqui E cria outros aí Não dá Deus não pode Continuar com esse tipo De coisa Porque o câncer Tem que ser extirpado A ovelhinha perdida Tem que ser resgatada E reunida Com as ovelhas Que estão esperando Por isso O universo Está aguardando Expectante O dia Do nosso encontro Com eles Com os seres Criados E que não passaram Pelo pecado Esse mundo Está com seus dias Contados Meus amigos E nós temos Que falar isso Para as pessoas Ainda existe graça Ainda Então aproveitemos Esse tempo Aconteceu tudo isso Irmãos Agora eu quero fazer A listinha Que eu fiz Ao ler Sobre O dilúvio Torre de Babel E Sodoma e Gomorra Tudo isso aqui Foi destacado em amarelo Nos textos Que eu mostrei para vocês Transgressão da lei de Deus Injustiça social Poligamia E desejos E desejos pecaminosos Desrespeito ao casamento Bíblico Negação da existência De Deus Ou rebelião Contra Deus Idolatria E orgulho Desvio dos ensinos Bíblicos Riqueza e divertimentos Não as diversões sadias Mas aquelas que degradam O ser humano Satisfação sensual Banquetes e bebedice Intemperança extrema Desprezo a revelação de Deus Apostasia E sensualismo Me digam O mundo não está repetindo Tudo isso? Não estamos vivendo No mesmo cenário Atualmente? Deus vai intervir E louvado seja Deus Por isso E eu percebi Alguns contrastes Também ao estudar Essas três Essas três mensagens Olha que interessante No verso 6 Nós encontramos A graça Repito Ela encabeça A mensagem A graça A salvação Mas no verso 10 É citado ali É citada A destruição Por fogo e enxofre É o mesmo Deus É o Jesus Que acolhe Que abraça Que salva Mas também Que expulsa Os vendedores Do templo Que não tolera O pecado Mas quer salvar O pecador Nós encontramos O evangelho No verso 6 Mas encontramos O vinho prostituído No verso 8 A mensagem pura De Deus E a mensagem Adulterada De Babilônia Lá fora E querendo entrar aqui Nós encontramos A adoração a Deus No verso 7 No verso 12 E a adoração A besta No verso 9 E encontramos Sábado Nos versos 7 e 12 E o domingo No verso 9 Como essa essência De reconhecimento De Deus Como criador Ou então Do poder De uma criatura De um poder humano Está tudo ali Só estudar Você percebe Todas essas conexões E aí Você entende Por que que essa Tem que ser a mensagem Mais importante Que a nossa igreja Tem que dar E aí você percebe Por que que Satanás Quer anular Essa mensagem Quer nos distrair Com outras coisas Com outros Pseudo-evangelhos Porque ele não quer Que isso seja pregado Ele quer que o carinha Do barco Caia no abismo E se perca Eu quero ler Para vocês agora Encerrando O texto Que fez com que Eu tomasse A decisão final Entendeu Por que que isso aqui Me libertou Foi uma bomba Na minha cabeça Quando eu tinha 18 anos É como se Deus Tivesse Aberto Literalmente A minha mente E colocasse ali Uma mensagem Que explodiu Meus preconceitos Minhas ideologias E me apontou Um caminho Uma esperança real Mas eu fiquei Titubeando Por três anos Não foi fácil Abandonar Os meus amigos Alguns eu tive Que abandonar As minhas ideias Acariciadas Três anos De luta Eu cheguei a pensar Em conversar com o Papa Se fosse preciso Eu queria mostrar Para o Papa O sábado na Bíblia Eu tentei fazer isso Com alguns amigos padres Foi inútil Acho Mas quando eu li Apocalipse 18.4 Eu quero encerrar Lendo com vocês Eu percebi Que o meu caminho Era outro E tomar essa decisão Foi difícil Mas foi libertador Apocalipse 18 Verso 4 Deus Te convida Nesta manhã A fazer isso Ah, mas eu já sou adventista Será que você não precisa Também fazer isso aqui? Ouvi outra voz Do céu Dizendo Saiam dela Povo meu Para que vocês Não sejam Cúmplices De seus pecados E para que Seus flagelos Não caiam Sobre vocês De novo Deus está usando Noé De novo Deus está usando Abraão De novo Deus está usando João Batista Pode parecer Uma mensagem dura Muito forte Para pessoas Que estão acostumadas Com o politicamente Correto Mas é Deus Dizendo Sai dela Povo meu Para que você Não participe De seus pecados E não incorra Na destruição Que está Predita sobre ela Deixamos Deixamos Babilônia Literalmente Mas será que Nosso coração Não trazemos Traços Babilônicos Ainda Deixamos A Babilônia Física Mas será que Em nossa mente Ainda não há Ideias Babilônicas O vinho Corrompido Qual é a solução Para nós Então Aceitar Aquilo que o profeta Diz Ouvir a voz Do profeta Acolher A mensagem Profética E pregar Para que outros Possam se preparar Também Para a volta De Jesus Porque a destruição Mais uma vez Está chegando A destruição Já foi anunciada Deus seria mal Se nos deixasse Sem avisos Mas ele já entregou Vários avisos Já aconteceu Várias vezes E só falta agora A definitiva Que vai eliminar O mal Para sempre Eu quero estar Com o meu Deus E quero ajudar Muitas pessoas Enquanto eu tiver voz A saírem do barco Furado Acordarem Para a realidade E chegarem Ao porto seguro Nós vamos ouvir Uma última mensagem Agora que a Daiane Vai cantar Eu gostaria Que você Aproveitasse esse momento Para fazer Uma reflexão Que tipo de vida Você está levando Uma vida Como a dos Antediluvianos Talvez Uma vida Como os construtores Da torre inútil De Babel Que não leva nada Perdendo seu tempo Precioso Uma vida Como os sodomitas E os de Gomorra Regada A muita bebida Festa Desprezo Para com as Orientações De Deus Que tipo de vida Você está levando Uma vida em Jerusalém Ou em Babilônia Uma vida Uma vida que reflete Uma vida que reflete A realidade celestial Ou as deturpações De Satanás Cada um sabe Da sua vida Cada um sabe O tipo de Ideia Sementinha Babilônica Que está atrapalhando A vida espiritual Eu peço em nome De Jesus Que neste momento Você entregue Tudo isso Nas mãos dele De Jesus E peça que ele Destrua Todo traço De Babilônia De Sodoma De Babel Que esteja ainda Em sua vida Atrapalhando a sua Caminhada para o céu Tome a sua decisão Agora Enquanto você ouve A Daiane cantar E vivamos Sempre Alinhados Com a vontade de Deus Expresso aqui Neste livro Sagrado A palavra A Bíblia Permita que Deus Toque o seu coração E a sua mente Neste momento Além do rio azul As ruas São de ouro E de cristais Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Verei o grande rio da vida Claro como um cristal Claro como um cristal Verá nenhum clamor Nenhum clamor Verei os danos de Jesus E tocarei seu corpo E tocarei seu corpo Enfim Eu entendo que se é o seu desejo Eu entendo que se é o seu desejo Desejo realmente Pertencer a esse reino eterno Pertencer a esse reino eterno É hora de tomar uma decisão Eu me lembro que quando era bem jovem Lá ainda naquele vale da decisão Eu participei de um congresso de jovens E o pastor Que pregou naquele evento Fez um apelo no final Quantos queriam estar preparados Para a volta de Jesus E tomar a decisão final Pelo batismo De se entregar totalmente E não foi fácil para mim Parecia que aquela cadeira tinha cola Mas finalmente eu levantei E tomei a decisão E foi a decisão mais importante Da minha vida Eu quero oferecer a você Essa oportunidade Não importa se você é adventista Ou não E você que está me acompanhando Pela internet também É para você Se você deseja estar preparado Para esse grande dia Estar para sempre com Deus Na Canaã Celestial E depois aqui No Paraíso Restaurado Ela vai cantar o restante da música E você pode expressar isso Ficando em pé Diante de Deus e do Universo No momento que você quiser E sentir Esse desejo Pode se levantar expressando Essa decisão As nações Andarão em sua luz E as portas Jamais se fecharão E a cidade É de ouro puro De jaspeço muro Além do rio azul Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Desdeza e dor Nunca mais Nunca mais Não haverá Não haverá Mas noite ali Não haverá Nenhum amor Virei 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 Os olhos outro amor virei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em fim Amém O Senhor não retarda a sua promessa mas é longânimo para convosco não querendo que ninguém pereça mas que todos cheguemos a vida eterna vamos orar Santo e eterno Deus, nosso Pai, nosso Criador nós te agradecemos Senhor porque em tua palavra encontramos tantas advertências tantos convites são prova de que tu és um Deus preocupado com a nossa salvação e que fez de tudo para que todos os seres humanos pudessem encontrar essa salvação que triste ver pessoas que desprezam a tua graça os teus anúncios os teus avisos que não sejamos nós essas pessoas Senhor possamos acolher a tua palavra acolher as tuas orientações porque tu és o nosso Criador tu sabes o que é melhor para nós e como devemos viver e tu queres que nós estejamos para sempre contigo tu sabes das nossas lutas de nossas fraquezas ajuda-nos a ser vitoriosos pelo sangue do Cordeiro ajuda-nos a entender que como igreja temos uma mensagem tão importante para este mundo e que não percamos mais tempo sejamos pregadores dessa mensagem presente como foram Noé Moisés Abraão os profetas Jesus os discípulos João Batista os pioneiros da nossa igreja continuemos nós essa obra importante de advertência a um mundo que perece aceita a nossa entrega aceita o nosso coração e a nossa vida oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Amém Amém